Bem-vindo pessoal, receitas do Berchele mais uma vez. Boa tarde, Man. Boa tarde, filho. Hoje é uma receitinha bem antiga, acho que todo mundo conhece e já provou em algum lugar, alguma festa. E a famosa batatinha, bolinha de festa. Fica aí, depois da vinheta nós voltamos com a receita completa para vocês. A receitinha de hoje, pessoal, é bem simples, mas fica uma delícia, tenho certeza que todo mundo aí na sua casa, que você fizer, na festa que você for levar, de aniversário... Casamento, tinha muito. É, todo mundo vai gostar muito, então fica até o final que tem bastante dica para vocês aí. Para começar nossa receita, eu vou utilizar aqui meio quilo de batata, tá bom? A gente vai cozinhar ela até ela ficar al dente, não pode deixar ela muito molenda, senão depois ela desmancha na hora que você for pôr na sua conserva, né? Então, bora lá, pessoal. Cuidado na hora de pôr aqui para espirrar água e você se queimar. Eu sempre me queimo, não tem jeito. Pessoal, uma dica, nunca se esqueça, quando você for cozinhar batata, macarrão, esse tipo de coisa, você pode salgar bem a água, você não fica sem sabor de nada depois também, né? Estamos de volta, pessoal. A gente cozinhou nossa batata por 15 minutos, tá bom? Nós não vamos tirar a casca, vai utilizar tudo. Aproveitando que você está aqui no vídeo, já deixa aquele like para a gente, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber tudo em primeira mão das nossas receitas. Para essa próxima etapa, a gente vai furar toda a nossa batatinha para o tempero pegar bem e penetrar em todas as batatas. Vou mostrar para vocês como que vai. Você pode furar. Pode fazer um monte de furar. Na volta toda, né, Bruno? É, na volta da batata inteira e de todas as batatas, pessoal. Você vai virando aqui, ó, e vai furando. Pode furar sem dó a batata. Quanto mais furinho tiver, mais o tempero vai entrar nela. Para a próxima etapa da nossa batata de festa, a gente vai fazer o nosso molhinho que vai marinar na nossa cebola depois. Na cebola não, na nossa batata depois. A gente vai colocar aqui 50 ml de azeite, 50 ml de vinagre. Aqui tem 5 dentes de alho. Tá, pessoal? Vou mostrar bem para vocês aqui. A gente tem esse molhinho aqui que você compra no 99, que é muito mais prático. Você põe aqui o alho e só vira, aqui ele já pica seu alho todinho. A gente vai entrar com... Aqui tem meia cebola e um pimentão vermelho inteiro picado, tá, pessoal? Vou colocar aqui tudo. Então não derrubar fora, mas caiu fora, né? Vocês viram. Eita! A cozinhar é assim, a gente faz bagunça sempre. Não tem jeito. Acontece essas coisas aí. A gente vai entrar com um pouco de pimenta calabresa. Aí vai do seu gosto e do que a sua família gosta. Você gosta mais apimentado, menos apimentado. Se quiser usar algum tempero específico, ele fica ao gosto de vocês. Vou colocar a pimenta calabresa, então. Pimenta do reino. Todos esses temperos, essa parte aqui, é a gosto, pessoal. Aí vai do que vocês gostam da casa de vocês aí. Eu vou colocar só um pouquinho de sal, porque como eu falei pra vocês, nós cozinhamos a batata com sal já. A gente mistura bem. E depois a gente vai colocar isso aqui por cima da batata. Sempre lembra, onde você for fazer conserva, você esteriliza sempre o seu vidro, o seu pote que você for usar, pra não estragar essa conserva, né? Porque você vai ter todo o trabalho de fazer uma receita deliciosa e vai acabar estragando. Pra finalizar nossa receita, a gente vem com aquele nosso molhinho delicioso que acabamos de fazer. Vamos colocar tudo aqui por cima das batatas. O ideal é você deixar isso aqui na geladeira tampado, por pelo menos três dias curtindo. Pra pegar bastante o sabor. Tá bom, pessoal? É isso aí. Hoje foi uma receita simples, mas que tenho certeza que todo mundo vai adorar e vai fazer muito sucesso em qualquer festa que você for e almoço de família. Até o próximo vídeo. Beijos e abraços, pessoal. Tchau, tchau. 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 Amém.